Boas pessoal, de novo aqui com, novamente com essa placa aqui, acho que vocês já conhecem ela do Expert, teve um vídeo aí uns tempos aí atrás, tá aqui o link aí do vídeo, em que eu arrumei ela, né, porque ela tinha queimado há uns dois anos atrás também, quando eu fui fazer um recap de capacitores, e aí terminou que eu recuperei semana passada. Só que eu falei pra vocês que eu ia colocar um Z80, eu tinha colocado já um Z80 de 6 MHz, né, e ia trabalhar pra mudar a circuitaria aqui dele, pra aguentar, suportar os 6 MHz. Esse seria o grande projeto pra esse Expert aqui, né, que ele já é um velho conhecido, né, até mesmo vocês já devem ter seguido a recuperação que eu fiz ele em 2012, tá até no meu blog, tá na descrição aí do vídeo. Só que eu desisti, aí eu coloquei um de 4 MHz, voltei, o dele tinha queimado, lembra? Acho que quando queimei a... quando eu curto-circuitei essa placa e queimou alguns chips aqui, o Z80 foi um deles, e era um da Sharp, inclusive. Mas eu tenho vários Z80 aqui, aqui eu tenho vários de 3 a 4 MHz, esse daqui é 4.400, acho que é até 4 MHz, 3 alguma coisa, 4. E tinha o de 6, eu tirei o de 6, porque eu não vou seguir com esse projeto de 6, porque seria um projeto só pra eu fazer só ele, né, mas como eu já tava com uma ideia de transformar esse micro usando aqueles kits DDX, né, baseados no DDX, lógico que o DDX ainda existe por aí, mas não existe mais novo, então eu comprei um kit DDX, deixa eu mostrar aqui, do William, da comunidade MSX, William Barbacena, acho que é esse o sobrenome dele, ele fabrica essas placas aqui, baseado num esquema, baseado num esquema que tem na internet, não sei se é na MSX Pro, não sei, tem algum lugar aí, talvez seja da MSX Pro, tem esse esquema e ele entrou nessa empreitada de, aqui ó, tá até aqui ó, pra mim, de fazer esse kit, e me mandou, eu comprei dele esse kit pro expert, né, e eu vou seguir as instruções da MSX Pro, e vamos tentar fazer aquele expert virar um 2.0, né, se eu seguir tudo muito certinho, deve dar certo, né, é só seguir as instruções mesmo e funciona, eu já comecei aqui seguindo algumas instruções, que é retirada de alguns do VDP, da EPROM, eu acho que essas duas memórias aqui é VRAM também vão sair, né, o kit aqui da, 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 a página da MSX Pro não fala de tirar esses chips aqui, mas ele mostrou o vídeo dele lá que ele tira, o William mostrou o vídeo que ele tira, eu vou tirar também, então vamos que vamos, né, vamos seguir o vídeo, vamos tentar seguir aí, e vamos ver como que vai funcionar isso no final, segue aí pro próximo corte aí, vamos lá, é, olha aqui ó, devidamente avistado aqui, retirado tudo o que precisa, e a macarronada foi feita aqui embaixo, né, já fiz toda a modificação aqui, de acordo com o manual lá da MSX Pro, né, de acordo com as instruções, e agora é testar, é, falta, não é testar ainda não, falta parte do RGB, vai ter que mexer na analogia, não sei se isso tá bem, um pouco tarde aqui à noite, talvez eu vou deixar isso para amanhã, com mais calma, pro próximo corte, mas aqui na digital é trabalho braçal, só, demora porque, puxa, é demorado mesmo, tem que ser com cautela, olhando lá, vendo o pino, desfazendo tudo certinho, testei o pino pra ver se a pinagem tava certa, por exemplo, a pinagem dos slots é alternada, um, dois, né, do chip aqui do VDP, é um, é na sequência, então, tem toda isso aí, aí eu tive que olhar o datasheet, pra ver se era sequência mesmo, né, ou se alternava, então, eu, eu não lembro nada disso, então, eu cheguei já e, e, olhei muito datasheet, pra não fazer cheat, e, tá aí ó, agora é fazer o analógico e depois testar, vamos lá, amigos, buenas, passou algum tempo aqui, e eu já fiz as modificações, eu não fiz o passo a passo aqui, porque, ah, acho que é mais do mesmo, eu vou colocar no meu blog a informação das modificações, das melhorias, assim, no sentido de que o manual da MSX Pro é muito, é excelente, essas modificações aqui, a fonte que eu coloquei há 11 anos atrás, mais, mais, 2010, 2011, 10 anos, 11 anos quase, é, eu fiz de lá, seguindo a risca, passo a passo, olhando, reolhando e tudo mais, essa vez eu fiz também, tá, esse kit aqui, ele é basicamente o kit que tá lá e a explicação que tá lá, só que, eu acho que tem uns passoszinhos, por exemplo, o conector lá, C2, ele fala que é o C1, e o C1, ele fala que é o C2, a gente só sabe que tá errado mesmo, porque o número de pinos que se refere no manual é diferente, é muito diferente, então é muito claro que tem um erro ali de digitação, ou na hora de copiar, colar, alguma coisa feificou lá, né, e algumas outras coisinhas que não estavam tão claras, assim, aí eu vou tentar colocar isso no meu blog, ajustei aqui, olha lá, os RGBs já estão na placa, olha lá, aquele fio azulzinho, verde, vermelho ali, já tirei os capacitores ali, três capacitores, um transistor, né, que eu precisei colocar o sincronismo também no emissão, suor do transistor, fiz toda a modificação aqui, e tá, agora preciso testar, né, ele tinha dado um problema que ele não estava botando, não estava nem ligando, e aí eu falei, ai, 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 fiz alguma coisa, mas é quase impossível isso daí, exceto que se eu devo ter colocado algum curto aí, mas eu acho que seria mais perceptível no sentido de a gente ver alguma fumacinha mágica, né, mas não aconteceu nada, então eu comecei a revisar, e aí eu percebi que a fonte, o cabo, o on-off ali da fonte, tem um cabo marrom, como eu precisei tirar essa base traseira aqui, pra encaixar a placa e tudo mais, eu terminei mexendo e o fio é duro, e aí ele partiu, e eu achei que tinha queimado, tinha dado algum problema de montagem, sei lá, algum curto, alguma coisa assim, então agora de primeira mão, eu já conectei aqui tudo, liguei a televisãozinha aqui, e vamos ver, acho que ela é pau-eme, ela é boa essa daqui, tá, bem bacana, e agora eu vou ligar aqui, e pela primeira vez aqui, vamos ver se rola, né, eu estou aqui com ele aqui, por medida de segurança, né, vamos testar agora como vai ficar, primeiro teste aqui, em primeira mão, vamos ver se rola, aqui, o, 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 em primeira mão aqui, ó, a outra vez que eu tentei, nem ligou, falei, ixi, pifou, vamos ver, uhuuu, hehehe, tá preto e branco, eu não sei o que que é, talvez pelo fato de ser pau-eme, minha TV, minha TSC, não sei, eu vou, isso eu ainda vou correr atrás disso aqui, mas, parece que funcionou, né, eu não sei se eu liguei no colorido, acho que eu liguei no color, foi no color? Foi, foi no color, não faz sentido então, né, sei lá, não sei, eu acho que tem uma ligação ainda que está faltando, um clock, 3 MHz, que não está, é o pino que está faltando aqui no meio, já até veio faltando mesmo, ó, está vendo, ele não veio no kit, nesse kit aqui do, só que no manual lá da MSX Pro, ele liga, é esse aqui, ó, que liga na analógica, inclusive, talvez seja isso, tá, talvez seja isso que está, não está dando a cor ali, não sei, mas é, como é um pino 3, está lá, clock 3 MHz, eu não sei se é isso aí, se pode ser isso, o fato é que esse fio eu não vou usar mais, então pode ser que eu ligue direto ele daqui, solde ele aqui, isso, e ligue ele lá na plaquinha, na TA lá, interna, daí eu testo se vai funcionar, se é esse clock de 3 MHz que está faltando, porque é a única coisa que faltou, tá, eu acho que talvez esse kit aqui, o menino, ele deve ter preparado, e ele mandou o cabo, né, o Wilson, né, ele mandou o cabo, que para RGB só, né, preparou isso daqui, contando que eu ia usar RGB e não ia usar, talvez, a analógica, mas, ó, tá legal, funcionando bem, ó, depois eu vou, primeira mão, ó, foi uma montagem, assim, de prima, ontem eu montei a parte da digital, ainda teve um errinho na digital, que eu não li o manual, né, na verdade, estava na correria, e aí hoje de manhã eu revisei de novo e corrigi, né, na verdade, faltava cortar uma trilha, né, e a ligação que eu tinha feito antes de um dos pinos que ficavam nessa trilha estava errada, um só que estava certo e a outra estava errada, mas aí foi erro meu mesmo, foi falta de atenção, não falta de atenção, é falta de atenção, exato, estava muito tarde ontem, eu sabia que eu ia revisar de manhã, então eu fiz e deixei como estava, e aí pela manhã eu revisei e estava ok, né, mas agora eu fiz a parte da analógica, né, ficou bom, eu conheço essa analógica com a palma da mão aí, porque eu já fiz a fonte dela, né, eu tirei a fonte, tirei um monte de capacitor, um monte de coisa, um monte de diodo, um monte de coisa, eu lembro, tem até no site aí, eu vou deixar aí na descrição da saga desse expert aí, chamava, na época foi Lata Velha, tem todos os passo a passo que eu fiz nesse expert, e inclusive o último passo, quando ele deu o último BO, né, estava tudo pronto para dar certo, daí deu um BO, que era a fonte, aí eu decidi trocar a fonte, e aí ficou boa, ficou de boa, mas estamos com o MSX 2.0, abemos MSX 2.0, vou dar um reset aqui, ó, 128k, Boa, vamos ver se eu consigo amanhã, hoje eu não vou mais mexer, porque eu já consegui o objetivo do dia, mas amanhã eu vou ajustar, vou tentar ver aqui o porquê disso aqui, né, vamos ver, e é só isso, espero o próximo corte, eu acho que depois desse próximo corte, provavelmente esse vídeo já vai estar pronto para subir, pronto, mais um upgrade desse expert aqui, ó, o meu expert, meu primeiro expert que eu tive, né, quem me deu ele foi o Xung, JJ Xung, meu amigo, de longa data, que eu conheci ele em 2009, lá em São Paulo, lá na frente, a gente marcou desse encontro lá, porque eu comprei os, os, esses pinguinzinhos aqui, ó, esse que está aqui, ó, esses aqui, ó, eu tenho a primeira e a segunda versão, comprei dele, a gente ficou amigo nessa época aí, a gente ficou umas duas horas batendo papo lá, aí, um ano ou dois anos depois, ele conseguiu esse MSX aqui, num lote, ele ganhou um lote com dois experts, alguma coisa assim, e doou na comunidade do MSX Brasil oficial, do Orkut, na época, e ninguém se interessou, eu falei, ah, eu vou, então, manda aí, né, ele estava bem surrado, e aí vocês viram a saga aí no, no, no meu blog, né, 11 anos atrás, e é esse expert aqui, excelente, agora ele ganhou um upgrade definitivo, o MSX2, eu pensei em, 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 em colocar dois mais, mas o custo ia ser tão mais alto, tão mais, não, ia ser, ia ser uns 200 reais a mais, e pra pouca coisa, né, o MSX2 mais não tem muito software, então, eu preferi deixar ele como 2.0 mesmo, olha aí, ó, mas se eu soubesse fazer upgrade, esses upgrades, esses upgrades, há 25 anos, 30 anos atrás, eu teria feito no meu próprio Hotbit, mas vamos seguir o vídeo aí, mas o próximo corte, provavelmente teremos mais, é, é, mais novidades. Boas, pessoal, é, mais um update aqui, e, e, olha só, cara, ligado no RGB, né, saída RGB ali, tá perfeito, e, meu, é, funcionando, perfeito, olha, lembra daquelas barras fantasmas lá que eu tentei, que foi o motivo do recap desse micro aqui, que tinha diminuído na, 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 na versão lá do, é, quando eu fiz o recap, até que queimou essa máquina, não sei se acompanharam a saga aí, em algum lugar aí do vídeo, é, eu tava diminuindo aquelas, eles chamam jailbar, né, acho que, acho que era isso, jailbar, alguma coisa assim, eu tava tentando diminuir aquilo, diminuiu, mas não zerou, quando eu troquei, fiz o recap, né, lembra que o vídeo tá aí, o resultado ficou melhor, fiz ajustes e tudo mais, mas não zerou, tá, mesmo no, no, no RGB, ele dava, ele tinha aquilo, entretanto, com esse kit novo aqui, eu não sei, né, injetando, eu acho que, assim, injetando direto o RGB ali, tirando, né, porque agora, antes ele, segundo o site da MSX Pro, ó, não é um RGB direto nesses Experts aqui, diferente do Plus, da série Plus, que ele injeta o RGB direto ali, esse não, esse daqui é um RGB diferente aí, acho que ele separa o sinal ainda, ele entra RGB e sai, acho que ele entra um e sai RGB, ele faz uma jogadinha ainda aí, não lembro, dá uma consultada no link aqui, do próprio instalação, é nesse link que tá aqui embaixo, que eu usei pra instalar esse kit, ele explica por que tem que ser injetado direto, né, e eu acredito que talvez nessa mudança aí, nessa, transformar esse sinal RGB pra esse outro RGB aí, ou do RGB Y, acho que alguma coisa assim pra esse RGB, gerasse aqueles jail bars lá, não sei, é uma, é só uma elucubração, porque aqui tá indo direto, ó, e olha o que que acontece, que imagem é essa, eu nunca vi esse Experts com essa imagem aqui, tá maravilhoso. O que aconteceu aqui, é que eu não tô conseguindo colorido na saída de vídeo, tá preto e branco, de fato mesmo esse kit aqui, ele é, ele é NTSC, não sei se por conta disso aqui vai precisar fazer, nessa placa aqui vai precisar fazer alguma alteração, entretanto, eu vou tentar mais uma coisa, porque tem o pino P1 aqui, ó, esse aqui não tá ligado, antes ele ia ligado nesse fio aqui, ó, né, que ia na placa lá pra alguma coisa, acho que o sincronismo de 3 MHz, alguma coisa, hoje ele tem que ir num pino 3 da placa nova do DDX, que é um pino de 3 MHz, um clock lá de 3 MHz, não sei se por conta disso tá faltando, também não tá indo a cor, a cor não deve estar sincronizando na TV, na saída de vídeo normal ali. É a última coisa, eu não preciso disso, né, quem instalou já não precisa disso, nem ligou esse fio, porém, como esse fio daqui eu vou ter que retirar, porque ele não vai ter mais uso aí, eu ainda vou fazer uma última tentativa de ligar esse fio aqui na P1, aqui esse fio ali na P1, e ligar no pino 3 do kit, que é onde o manual lá do, da MSX Pro fala pra ele tá. E é a última coisa, e a coisa que afeta é isso aqui, porque ele tá ligado na placa de saída de vidro, então é a única coisa que tá faltando aí, né, como a maioria do pessoal provavelmente usa só o RGB e não tem motivo de não usar, porque eu mesmo vou usar, mas eu queria deixar tudo funcional, inclusive a saída de vídeo, eu vou ver se essa é a última coisa que falta, porque daí eu já deixo o registro aqui pra vocês também, né, quem for optar em deixar ele 100%, inclusive as saídas de vídeo normal, colorida, pra já deixar colorido também. vamos ver se é isso, se não for isso, eu vou deixar, eu vou fechar, e eu vou deixar isso para uma pesquisa futura, porque por enquanto eu acho que o projeto fica finalizado. Boa! Espera o próximo corte aí. Boas, amigos! Vamos lá! Último corte, né, vamos fechar aí o vídeo, e aqui, ó, esse cara aqui, o fiozinho, eu tirei da placa, que antes ele vinha aqui, né, agora eu liguei aqui direto nesse pino aqui, que tava faltando, era o clock, né, ele não veio com esse aqui, né, acho que porque o William, ele, acho que ele fez, e testa muito só com o RGB, mas eu vou até sugerir pra ele já deixar esse fiozinho aqui também, eu vou mandar essa sugestão pra ele, pra ele, pras experts, não sei se no Hotbit precisa, acho que no Hotbit não precisa, talvez até por isso o cabo é o mesmo, mas no Expert, vamos ver se funciona, porque eu liguei, e liguei na P1 lá do conector da TA, e agora a gente vai ver se isso daqui funcionou, nem soldei, nem nada, eu simplesmente coloquei ele aqui dentro, porque ele não tem, ele não tem o conectorzinho, né, então ele veio vazio ali, não tem nem pra soldar o lugar pra soldar, depois vou ver até se eu acho um negocinho pra soldar, ou nem precisa, vou deixar ele assim mesmo, fechar, ligar ele assim mesmo, e boa, vamos ver se funciona primeiro, né, primeira mão, tô ligando aqui, e a gente vai, tá ligado lá na TA lá embaixo, né, aquele pininho, e vamos ver, tá aqui ó, televisãozinha, eu achava que era um problema nela, né, NTSC, alguma coisa a mais, será? Resolvido, meu cara, ó, é isso mesmo, tá, então esse pino de clock, que é o 3 aqui, ó, se vocês tiverem um kit, que não tem isso, se você for usar RGB direto, na saída RGB, esquece dele, não precisa pra nada, tá, mas se você for usar, quiser deixar ele totalmente funcional, e inclusive aqui a G e o Bars também não aparecem, ó, tá perfeito, perfeito mesmo, é, aqui ó, show de bola, funcionando tudo perfeito, então não se esqueçam de que esse pininho 3 aqui, pra você que tem esse kit, que tá sendo fabricado, e não tem o pino do clock, saiba que esse pino aqui serve ali pra saída de vídeo, pra controlar algo lá na saída de vídeo, normal, né, quem for usar RGB não precisa disso, tá, eu até depois vou ligar na RGB, só pra ver se ele não afeta nada, ele estar aí, eu acho que não, né, então, acho que fechamos assim o, o vídeo, né, concluímos assim, essa saga do Expert, facinho montar, foi assim, uma noite, duas noites eu montando, e agora pela parte da manhã, fazendo os ajustes finais, né, eu deixei, ontem eu terminei muito tarde, de montar na loja, o vídeo do corte, uns cortes, dois, um ou dois cortes anteriores, vocês viram, é, esse vídeo da, da analógica, demorou umas, três horas eu arrumando, né, pra fazer com bastante calma, fui soldando, olhando, analisando, o esquema também, pra achar o, o terra, mais adequado, mais próximo que eu pudesse usar, tem um, um terra que sai daqui, né, eu queria usar o mais próximo lá, eu achei um ali, que ficou bem, ficou na, ficou na linha, né, todos os fios ficaram na mesma linha, então, só pra deixar organizadinho, é, e esse aqui, é o último que eu vou deixar, eu vou deixar ele assim, porque eu não vou desmontar mais, e depois, e lá pra frente, se eu, lembrar, eu compro, algum, a plaquetinha, ou compro um outro conector, e boto aí, mas eu acho que não vai precisar não, não vou mais mexer nisso aí não, assim já resolveu, né, ficou bom, fechou, e assim a gente termina a saga desse cara aqui, né, acho que, pra quem, é, tava querendo, comprar um kit, é simples de montar, é facinho de montar, só seguir o MSX Pro, tem umas diferençazinhas ali, pequenas, mas dá pra lidar com ele, né, vamos lá, boa, valeu então, apenas um vídeo conclusivo aqui, eu já tinha concluído, né, mas, só pra mostrar ele fechadinho, os dois monitores, aqui ó, né, tudo funcionando, e é isso aí, o Expert aqui, aquele famoso da saga Lata Velha, teve mais um upgrade, acho que agora é o último dele, né, o último assim, não sei ainda, pode ser que tenha mais upgrades aí, acho que tem, eu não sei, esse daqui, vai precisar de uma bateria interna, eu vou ver se, como eu faço pra botar uma bateria, como que faz, liga isso no kit, né, pra manter o relógio, acho que o relógio, vai precisar botar um relógio, ele nem tem, eu acho, o relógio interno, como tinha nos kits, né, 2.0, então, não sei se esse tem, porque eu tô só falando aqui, de volta, às vezes eu até tenho relógio, mas não tem só a bateria, eu vou entender, mas de fato mesmo, tá operacional, e é isso aí, acho que agora sim, vamos concluir esse vídeo, com 100% de sucesso aqui, ó, o vídeo ficou excelente, aqui na tela, não sei se dá pra vocês perceberem, tanto na telinha, na RGB, que é lá de trás, quanto na tela de vídeo, meu, a tela de vídeo tá tão boa quanto a RGB, é que ela é pequenininha aqui, então ela, ela passa essa impressão, que ela ficou tão boa quanto a RGB, de verdade, então, tá excelente, gostei bastante, isso aí, fechou, mais um extra aqui, nas 49 do segundo tempo, ó, pra aqueles que não, que já acompanharam até aqui, ó, esse fio aqui, é pra bateria, tá, então o relógio interno, você liga aqui, tem a conexão, no próprio site da MSG Pro, fala, né, é, sobre a pilha, a bateria que você pode usar, pode ser duas, de um e meio, ou, nessa daqui, pode ser até 3.7, eu acho, essa é de 3, é, tá aqui, essa é a parte aqui do kit, certo, deixa eu ligar aqui de novo, e agora mesmo é pra acabar, certo, tá ali, ó, fechou, nessa daqui, Vamos lá.